Lá em Lajeado, as pessoas tentam retomar a rotina agora que a água começou a baixar e as escolas municipais voltaram a funcionar. Por isso a gente vai chamar aqui a Natália Lauksen, vai aparecer aqui na tela comigo, para contar um pouco desta volta às aulas, Natália, e de como vai ser importante também todo esse trabalho, não só de recuperação de conteúdo escolar, mas principalmente de dar uma atenção para crianças e mesmo para os jovens que sofreram com essa enchente histórica, e enfim, muitas vezes ficaram fora de casa e ainda estão em condições precárias. Boa tarde, bem-vinda, Natália. Oi, Yuri, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Esse realmente é o cenário aqui de Lajeado, ontem essas aulas municipais da rede municipal foram retomadas, das escolas da rede privada já tinham sido retomadas desde a semana passada, dia 8, mas a gente consegue visualizar agora um cenário tentando entrar na sua normalidade, né? E a gente tem informação de que algumas estruturas das escolas municipais aqui de Lajeado foram bem abaladas pelas enchentes. Um exemplo é a escola Risque-Rabisque e o Projeto Vida, que fica no centro da cidade. É uma região centro histórica, né, que a gente chama, e a água realmente castigou bastante essas estruturas e teve perda total nessas duas escolas. Então, as crianças, os alunos dessas instituições estão sendo encaminhadas para outras escolas municipais aqui de Lajeado. É o caso da escola Alfredo Lopes, né, que está com aulas suspensas, e também enviaram esses alunos dessa escola para escolas do bairro Campestre e Santo Antônio. Então, existe um remanejo sendo necessário nesse momento. E falando em centro histórico, também a gente percebe é uma movimentação dos comerciantes também deixando aquela região. Então, a gente percebe essa desocupação em massa, em virtude do nível da água, né, que chegou e devastou tudo por lá. Quando a gente fala ainda em educação também, Yuri, a gente percebe sim que existe essa preocupação nesses 15 dias, né, de 100 aulas por aqui e também nesse olhar mais carinhoso, né, e de acolhimento aí das crianças que muitas vezes nem estão entendendo exatamente o que está acontecendo, né. Então, a gente vê que esse trabalho aí psicossocial também é importante. A gente vai ficar em cima, né, acompanhando a situação para ver se vai ter esse suporte. Falar um pouquinho aqui também de previsão do tempo que se confirma a chuva. Uma garoa fina, o frio chegando novamente, né, persiste aqui 10 graus, mas a umidade elevadíssima em 92% traz mais ainda a sensação de frio, Yuri. Frio que entra, né, pelo osso, assim, a gente sabe bem, isso é bem típico, né, na região sul, no Rio Grande do Sul e nessas regiões de vale ali. Obrigado, Natália Lauksen, direto de Lajeado, uma das cidades que mais sofreu com as chuvas, que a gente tem acompanhado já há semanas essa situação.